Bota, por favor! É! Deixe eu quieto na minha casa! Peraí, ó! Me diga uma coisa! Você vai rasgar tudo aí, vai! Ó o perigo! Peraí, peraí! Peraí, peraí! Vem trazendo o seu Antônio nos braços por quê? Ele não está querendo ir, não! Ele não está querendo ir para a guerra, não? Não, seu Antônio, você tem que ir, rato velho! Nós tem que saivar nossa pátia, seu Antônio! Vamos restabilizar a nossa área de terra, seu Antônio! É porque eu não quero ir, velho, que o rato vai, velho! E girando não fica sem eu, nem um minuto! Seu Antônio! Seu Antônio! O soldado que não cuida da pátia, ele não é soldado, seu Antônio! Simele! O delegado? Já estão ali, delegado! Bora! Soltar! O primeiro místico! Vamos agora! Estamos prontos! Entendeu? Nós temos de queda! Estamos prontos! Estamos prontos! A promissão não é mesmo! No centro, seu cinto! Oi! Como é que você quer? Enquanto! Vamos lá, filho! Vamos lá, filho! Vamos cuidar! Um segundo! Saraú! Devine aí, Saraú! Vamos ganhar, querido! Ai, seu cinto! Bora! Mais um! Nossa! Nós estamos prontos! Seu cinto! Você tem que... Não é não, seu cinto! Ai, ai, ai! Vamos se aproximar! E vamos meter fogo! Muito bem, delegado! Arrocha! Arrocha! Vamos se aproximar! Essa guerra é nossa! Fogo aqui! Aqui, delegado! Aqui tá bom! Bora! Pode atacar! Fogo nele! Fogo! 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 Fogo nele! Fogo! Fogo nele! Fogo nele! Fogo! Fogo! Fogo nele! Fogo, fogo! 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 Certo! Fogo! 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 Não reta ninguém Não reta ninguém Não reta ninguém Pega! Pega! Tá bom! Tá bom! Estão brigando Arrumou tipo rumo? Fica tudo no chão aí Fica tudo no chão Aí eu mando Ei para aí Para aí Vai ficar tudo no chão Vai ficar tudo no chão Vai ficar tudo no chão Aguinha! Esses rapazes tem seguidora O mestre é do redifério RUNAI Fica tudo no chão Vai coisando Vai brigando Mas espera aí Se estivesse brigando Vamos ouvir o que o Benedito vai dizer Olha eu vou mandar vocês pararem E vocês param Ei! Espera aí pessoal Nós estamos aqui brigando É Afinal Não tem desavença entre famílias A gente Nem se punha Porque nós vamos estar Por que nós vamos estar Nessa guerra todinha Por causa do chefe Não é que está lá O senhor está lá Bem sentado Para fazer um gosto Não! Espera aí Ô polisão Eu sou Ei! Mas não Já pode dizer Viu? Quem puder se levantar Viu? Não vai dizer Não vai dizer Vamos ficar assim Vem diga Tomás Pronto Ei! 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 Para aí! Escuta! Viva cor Para do que? Para! Para! Escuta o que eu tenho para dizer Ei! Para! Para! Para aí! Para aí! Para aí! Escuta o capitão! Escuta o que eu Escuta! Escuta o capitão Escuta! Escuta! A minha equipe Passa todo pra cá E a E a equipe Do outro lado Passa todos Para lá Que eu tenho uma coisa Para fazer a vocês Passa o lado de cabelo de soldado Escuta o que eu tenho a dizer Oi! 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 A gente A gente não tem Briga de família A gente Nem se conhece Aí Para que a gente está Nessa guerra Desse tamanho Para estar fazendo o gosto Do nosso chefe Se eles estão lá No palácio deles De boa Sentado Você Quer fazer E a gente está aqui brigando Por nada Se a gente não tem nada a ver Vamos Ficar em paz O certo é a gente E resolver lá com eles Portanto A gente quer paz Vocês Tenham paz Do lado de vocês Que do lado da gente A gente quer paz E a gente vai resolver Com o nosso chefe É verdade Exatamente Aí o que é que é para nós fazer com ele? Com o chefe da gente Sim A gente vai dar uma pisa nele E jogar ele dentro Um gacimbão Ah pois pronto E vocês resolvam com o chefe de vocês Vamos fazer o mesmo Exatamente Isso foi a maior Currice do mundo Foi Encerrado Encerrado A gente encerrado Nós também não vimos Atua aí o confronto desse sem precisão Parabéns A gente se matando rapaz Não Vamos Vamos Segura Segurou Segura Olha só Vem Segura Vem A MENDA Segura Na E eu vou ficar aqui só recebendo as notícias, né? A cabeça do seu ar, o seu, o seu, o seu.